Te amo às dez da manhã, e às onze, e ao meio-dia. Te amo com toda a minha alma, e com todo o meu corpo. Às vezes em tardes de chuva, mas às duas da tarde, ou às três, quando me põe a pensar em nós dois. E tu pensas em comida, ou nas tarefas cotidianas, ou na diversão que não tens. Eu me põe a te odiar em silêncio, com a metade do ódio que guardo para mim. Logo volto a te amar, quando nos deitamos, e sinto que tu foste feita para mim. Como me dizem, de alguma maneira, teu joelho e teu ventre. Que minhas mãos me convencem disso. E que não há nenhum outro lugar, de onde eu vim, ou para onde eu vá, melhor do que o teu corpo. Tu vens toda inteira ao meu encontro, e os dois desaparecemos por um momento, atrás dos lábios de Deus. Até eu dizer que estou com fome, ou com sono. Todos os dias eu te amo e te odeio, irremediavelmente. E há dias também, há horas em que eu não te conheço. Em que és tão estranha para mim, como a esposa de outro. Preocupam-me os homens. Eu me preocupo. Minhas dores me distraem. É provável que eu não pense em ti durante muito tempo. Vê, quem poderia te amar menos do que eu? Eu vou'm hã. A CIDADE NO BRASIL